Professor Roberto Ferreira, estou aqui para colocar para vocês o vídeo 19 Telecurso a respeito de tratamento térmico A disciplina de extrusão, então o que a gente prevê para vocês é mostrar todos os periféricos, acessórios Como é que funciona toda uma linha, cálculos, que vocês aprendam a poder planejar uma produção Saber operar, mas também acho que faz parte ter um conhecimento a respeito dos materiais com que a gente vai ter que trabalhar Então a extrusora, cilindro e rosca, mais a matriz, são materiais de aço, tratamento térmico, com exigências mecânicas grandes Então eu consegui um material do Telecurso, segundo grau, que é para a área de técnico mecânica na parte de tratamento térmico São 10 módulos, 10 capítulos Eu condensei isso aí, recortei e montei num só Para poder apresentar para vocês Eu acho que está bem interessante Todos Você já imaginou se objetos de metal como a tesoura, o grampeador, o clipe, o furador de papel e muitos outros objetos Não tivessem as propriedades físicas necessárias para a sua aplicação? Você já imaginou se esses objetos se quebrassem na hora do vamos ver? Quer dizer, se uma broca como essa se desgastar rapidamente no momento de fazer o furo Então alguma coisa está errada, não é mesmo? Para que essa broca não se desgasse, nem os outros objetos se quebrem Eles precisam passar por um tratamento térmico no momento de sua fabricação O que? Você não sabia disso? Pois então não se preocupe É exatamente isso que você vai aprender nesse novo módulo do Telecurso 2000 Profissionalizante Que se inicia hoje Está começando o curso de tratamento térmico dos metais Já no ano 55 a.C. os guerreiros enfrentavam este problema Suas armas, que já eram de ferro, ficavam tortas depois de um tempo de uso Aí eles tinham que aproveitar uma folguinha para desentortar Foram os romanos que descobriram que o ferro podia ficar mais duro De maneira simplificada, o tratamento térmico consiste em aquecer e resfriar uma peça Para que ela atinja as propriedades físicas desejadas como Dureza, elasticidade, ductibilidade, resistência à atração, etc. E isso acontece sem que se modifique o estado físico do metal E ver os procedimentos do tratamento térmico de uma peça de aço Bom, o primeiro passo é ajustar a temperatura do forno De acordo com o tipo de material da peça que vai ser tratada Aí, com a temperatura adequada, coloca-se a peça no forno Essa peça fica no forno durante um tempo estabelecido De maneira a adquirir as propriedades desejadas Depois o forno é desligado e a peça é retirada com o auxílio da talha Daí, a peça é colocada no chão, onde é deixada para resfriar em temperatura ambiente Pronto, está feito o tratamento térmico Tratamento que provoca mudanças das propriedades mecânicas E essas mudanças dependem de três fatores Temperatura de aquecimento Velocidade de resfriamento Composição química do material Você viu? Todo profissional qualificado que trabalha com tratamento térmico Sabe que as mudanças nas propriedades mecânicas Dependem de três fatores A temperatura de aquecimento A velocidade de resfriamento E a composição química do material São esses três fatores que vão determinar se o aço vai ser mais resistente Mais mole, mais elástico, etc Isso significa que antes do tratamento térmico A gente tem que conhecer as características do aço Principalmente a sua estrutura cristalina Bom, a gente sabe que numa siderúrgica com oxidação do ferro gusa Produce o aço em estado líquido Muito bem Quando este aço começa a ser resfriado Ele passa do estado líquido para o estado sólido E nessa passagem Os átomos que compõem esse aço Vão se agrupando Agora vamos imaginar o que acontece neste momento Os átomos começam a se agrupar em posições definidas e ordenadas Como se fossem figuras geométricas tridimensionais Que se repetem Esse conjunto de átomos que ocupam posições fixas e definidas Formam uma estrutura que a gente chama de célula unitária Mas as coisas não param por aí Durante o processo de solidificação As células unitárias vão se multiplicando Formando uma rede cristalina Agora atenção Como as células unitárias são tridimensionais Quando se juntam elas apresentam um contorno de agregado de cristais irregulares Esses cristais formados por milhares de células unitárias são chamados de grãos Agora chega de imaginar A gente pode muito bem ver com os nossos próprios olhos como são esses grãos Para isso basta a gente ter uma peça de aço com a superfície bem polida e atacada quimicamente E um bom microscópio Dá só uma olhada Essa peça é de um tipo de aço com baixo teor de carbono Repare que ela tem regiões mais claras e regiões mais escuras Todas com contornos muito bem definidos Cada área clara ou escura representa um grão Agora para guardar de vez Os átomos que compõem o aço se agrupam Formando uma estrutura geométrica tridimensional Chamada de célula unitária Milhares dessas células unitárias juntas Formam os cristais irregulares que nós chamamos de grãos Agora Você por acaso reparou que tipo de figuras geométricas Esses átomos formam? Claro que quem não é da área não precisa saber Mas se você é ou pretende ser um profissional da metal mecânica Você deve saber que essas figuras geométricas Tem tudo a ver com a maneira que os átomos se organizam para formar uma peça de metal Olha só Seja no cobre, no alumínio, no ferro, no chumbo ou em qualquer outro metal Os átomos se organizam na forma de uma figura geométrica regular Cada metal tem uma forma geométrica específica Pode acontecer de vários metais apresentarem a mesma forma É aí que surgem o cubo e o prisma hexagonal Essas são as figuras geométricas mais comuns que a gente encontra na estrutura dos metais Na verdade são três as formas mais comuns Vamos lá A primeira é essa, chamada de reticulado cúbico de corpo centrado Ou CCC Repare que os átomos assumem uma posição no espaço em forma de cubo Oito átomos se posicionam nos vértices e um fica no centro O ferro, em baixa temperatura, é um exemplo desse tipo de estrutura A segunda estrutura mais comum é o reticulado cúbico de face centrada Ou CFC Aqui também, oito átomos ocupam os vértices, formando um cubo A diferença fica por conta dos seis átomos que ocupam os centros de cada uma das faces do cubo O ferro, em alta temperatura, adquire essa estrutura Bom, por último, temos o reticulado hexagonal compacto, ou HC Nesse caso, são doze átomos posicionados nos vértices de um prisma de base hexagonal E ainda, dois átomos nos centros das bases E mais três no interior do prisma Esse aqui é o Afonso Ele trabalha numa firma que é cliente nossa Ele trouxe duas amostras de aço Para saber se elas são iguais ou diferentes Eu já conferi, sei que elas são diferentes Mas como ele não entende muito bem do assunto, ele quis ver com os próprios olhos Então, Afonso, o que é que você viu aí? É, elas, sem dúvida, são bem diferentes Bom, na primeira amostra de aço dá pra ver que tem muito mais grãos claros que escuros Já na segunda amostra tem mais grãos escuros Isso tem a ver com a concentração de carbono, não é isso, Silva? Exatamente O que diferencia as amostras é justamente a concentração do carbono Vamos ver as amostras de novo Nessa aí tem muito mais grãos claros que são grãos sem carbono Os grãos escuros são os que têm carbono Como nesse caso existem mais grãos claros quase sem carbono A gente diz que esse aço tem baixo teor de carbono Nessa outra amostra a coisa muda de figura Repare que tem mais grãos escuros ricos em carbono Ou seja, esta amostra tem mais carbono Nesse caso trata-se de uma amostra com médio teor de carbono Peraí, pelo que eu sei, quanto mais carbono, mais duro é o aço, é isso? É isso aí, Afonso Quanto mais carbono, maior a dureza E isso acontece justamente por causa dos grãos escuros Mais resistentes, mais duros Agora, você sabe me dizer qual é o nome dos grãos claros e qual é o nome dos grãos escuros? Mas eu não sabia nem que eles tinham um nome É, pois tem sim, senhor Você quer saber? Os grãos claros são chamados de ferrita E os grãos escuros, cheios de carbono, são chamados de perlita Tá, gente Você sabe por que a ferrita, os grãos brancos, tem menos carbono? Por acaso tem a ver com a estrutura cristalina da ferrita? Tem tudo a ver A ferrita apresenta uma estrutura cúbica de corpo centrado, ou CCC Lembra? Lembro, claro Os átomos que formam essa estrutura se organizam entre si muito próximos, super apertados E aí o que acontece? Os átomos de carbono têm muita dificuldade de se acomodarem numa estrutura como essa Pouco carbono, pouca dureza, tá aí a ferrita Pra você ter uma ideia, a ferrita consegue acomodar no máximo 0,025% de átomos de carbono Ou seja, muito pouco Tá, e a perlita? A perlita também tem ferrita na sua estrutura Como é que é? Sabia que você ia se surpreender E você também? Se surpreendeu? Pra entender isso certinho, é só olhar a perlita no microscópio potente O que é que você vê? Fique por dentro Olha só Se a gente ampliar várias vezes um grão escuro ou perlita Vai perceber que ele é formado por uma sequência de linhas ou lâminas claras e escuras As lâminas claras, pra variar, são ferrita E as lâminas escuras recebem o nome de sementita Ou seja, na perlita tem feita e sementita A estrutura da sementita é constituída de 12 átomos de ferro e 4 de carbono É a presença desses carbonos que garantem a dureza da sementita Com o aço acontece algo similar É possível melhorar o seu desempenho, quer dizer, suas propriedades Só que no caso do aço, quem faz as vezes das vitaminas são os elementos químicos Como o níquel, o molibdênio, o tungstênio, o vanádio, o cromo e outros Estes elementos podem ser adicionados durante a fabricação do aço Melhorando suas propriedades Em resumo, você está dizendo que as propriedades do aço não dependem só do ferro e do carbono, é isso? Exatamente Olha só, aqui está um aço vitaminado, quer dizer, um aço enriquecido com elemento químico Nesse caso aqui, o tungstênio Interessante Olha lá Para a gente é muito bonito, né? Mas ferrita e perlita devem estar ardendo no interior do aço Peraí, vamos com calma Tudo que a gente viu até agora sobre os constituintes do aço A ferrita, a ferrita, a sementita É com o aço em temperatura ambiente Ué, mas não é a mesma coisa que com o aço incandescente? Não, nada disso, é diferente Como o aço precisa de calor para ter um tratamento térmico É muito importante a gente conhecer o que acontece com os constituintes durante o aquecimento do aço Vamos ver o que acontece quando aquecemos um aço que tenha, por exemplo, 0,4% de carbono A 300 graus Celsius ainda está tudo na mesma A estrutura do aço é igualzinha a sua estrutura em temperatura ambiente Ferrita e perlita Mas isso começa a mudar a 760 graus Celsius A ferrita continua estável Mas a perlita se transforma num outro tipo de grão A austenita Por fim, a 850 graus Celsius Toda a estrutura do aço se transforma em austenita Olha só Este gráfico ilustra o aquecimento do aço No eixo vertical temos as temperaturas E no horizontal temos os aços com diferentes teores de carbono No nosso exemplo é só pegar a posição do aço com 0,4% E ir subindo para ver o que acontece Veja, até 727 graus Celsius nada acontece É a partir de 727 que as mudanças começam a ocorrer Essa região entre o momento em que a estrutura começa a sofrer mudanças Até o momento em que tudo se transforma em austenita É chamada zona crítica E essa região em que tudo se transforma em austenita É a zona de austenitização Vamos ver se eu entendi Aço com 0,4% de carbono Está aqui A temperatura começa a subir Até 727 graus tudo bem A perlita e a ferrita continuam aqui A partir daqui a gente começa a entrar na zona crítica Ou seja, a ferrita e a perlita começam a se transformar em austenita E a partir daqui a gente entra na zona de austenitização Onde só dá austenita É isso? Está perfeito, cara Agora repare que esses dois segmentos de reta Indicam o momento exato em que cada aço passa da zona crítica Para a zona de austenitização Agora, olha só que interessante O aço com 0,8% não tem zona crítica Ele passa direto para a zona de austenitização Agora em termos de estrutura cristalina CCC, CFC, HC, lembra? O que está acontecendo na zona crítica? Você sabe? E você? A zona crítica é o momento em que as células unitárias de CCC Se transformam em CFC Resumindo, a austenita tem uma estrutura cúbica de face centrada Apresentando menor resistência e boa tenacidade E mais, ela não é magnética Peraí, mas tratamento térmico e aquecimento E resfriamento? O que acontece durante o resfriamento? Boa pergunta É hora de ver o resfriamento do aço E é muito simples É só fazer o caminho inverso Ah, então deixa comigo Vamos resfriar um aço com teor de 0,4% de carbono Que está a 850 graus Ou seja, a estrutura é a austenita pura Quando a temperatura chegar a mais ou menos 760 graus Parte da austenita desaparece Dando lugar a ferrita Tá certo? Certíssimo Isso quer dizer que a estrutura do aço, nesse momento Apresenta só ferrita e austenita Mas a 700 graus, a austenita já desapareceu Aqui só dá ferrita e perlita Ferrita e perlita, beleza Resfriando o aço, voltamos a ter a sua estrutura original em temperatura ambiente Beleza? Opa, mas aqui tem um detalhe importante Mas que detalhe? É o seguinte Esse resfriamento que a gente acompanhou pelo gráfico É como se o aço fosse retirado do forno E fosse resfriando lentamente em temperatura ambiente Ué, mas pode ser diferente? Não, não, mas claro que pode Ah, olha só Veja o que aqueles dois operários estão fazendo Olha, você pode, por exemplo, tirar o objeto do forno E mergulhá-lo diretamente na salmoura Entendeu? O aço resfriado dessa maneira bruscamente Cria um novo tipo de grão mais duro A martensita Ô, Ananias Ô, Caio Enquanto você não chegava, eu estava dando uma lidinha no jornal E olha só que coisa interessante que tem aqui O que está dizendo? Que os trilhos do metrô estão passando por um tratamento térmico Para aliviar as tensões internas Aço estressado, olha só que loucura É, esse negócio de tensão é muito comum mesmo, viu, Caio? Lembra da nossa última teleaula Quando a gente viu que uma peça não sofre um tratamento térmico Só depois de estar pronta? Esse aço aqui que eu comprei para fazer um eixo, por exemplo Ele já passou por um tratamento térmico Ah, eu lembro Para ficar mais mole, mais macio Para sofrer usinagem, é isso? É isso aí E para que ele fique assim mais macio Ele não pode estar estressado, como você bem disse Agora, para entender isso direitinho Vamos ver antes essas tensões internas do aço As tensões internas da estrutura do aço Têm diversas causas Elas aparecem já na fabricação Quando o aço começa a se solidificar Ele se resfria com velocidade diferente Na região da superfície e no seu núcleo Essa diferença dá origem a grãos com formas diferentes entre si Olha só como esses grãos ficam Repare como apresentam tamanhos variados Pois então, essa diferença de tamanho Provoca tensões na estrutura do aço É, mas não é só nos processos de solidificação que as tensões surgem, não Elas podem aparecer nos processos de fabricação a frio Ou seja, aqueles processos que acontecem em temperatura ambiente É fácil entender por quê Imagine o que acontece quando se prensa uma chapa Os grãos que estavam mais ou menos organizados São deformados e empurrados pelo martelo da prensa Uma coisa parecida acontece na laminação Os grãos são comprimidos uns contra os outros Ora, nos dois casos dá para imaginar o que acontece Os grãos que estavam mais ou menos organizados ficam deformados E pode registrar, grãos deformados não apresentam a mesma resistência que os grãos normais Se depois desses processos a gente deixasse o material descansando em temperatura ambiente As tensões internas começariam a diminuir Só que isso demandaria muito tempo E o material correria riscos como empenamento, corrosão, ruptura Pois muito bem, para evitar esses riscos Entra em campo um tratamento térmico para alívio de tensões Os trilhos do metrô estão passando por um tratamento térmico para aliviar suas tensões Esse tratamento é feito durante a madrugada Quando os trens não estão circulando E é feito com técnicas especiais que evitam a retirada dos trilhos Mas para entender o alívio de tensões é melhor pensar um pouco Muito bem, neste processo a peça é aquecida lentamente no forno Até uma temperatura abaixo da zona crítica Você se lembra Zona crítica é aquela em que começa a aparecer a austenita Assim, neste tratamento subcrítico A ferrita e a perlita não chegam a se transformar em austenita Ou seja, as tensões são aliviadas sem que se altere a estrutura do material Depois de três horas, o forno é desligado e a peça é resfriada no próprio forno Num gráfico ficaria assim Repare que a temperatura máxima atingida está abaixo da zona crítica Como esse processo é feito numa temperatura abaixo da zona crítica Ele é chamado de recosimento subcrítico Resumido é o seguinte, esse processo alivia as tensões internas do aço Que surgem na solidificação do aço, nos trabalhos de deformação a frio, na soldagem e também na usinagem E também quando o material é submetido a grandes esforços, como os trilhos do metrô Quer dizer então, que esse aço que você vai usinar passou por um bom recosimento subcrítico? Exatamente, mas atenção, não é só de recosimento subcrítico que alguns aços necessitam não Existem outros processos térmicos envolvidos na preparação do aço para usinagem Como por exemplo, a normalização Em temperaturas bem acima da zona crítica, os grãos de austenita crescem além da conta Quanto mais alta a temperatura, mais rápido é esse crescimento Deixar o aço a uma temperatura um pouco acima da zona crítica durante muito tempo Também provoca esse efeito Como você já sabe, durante o resfriamento a austenita se transforma em perlita, ferrita ou sementita E o tamanho desses grãos depende em parte das dimensões dos grãos de austenita Agora fique sabendo que a granulação grosseira torna o material quebradiço Alterando também suas propriedades mecânicas As trincas também se propagam com mais facilidade no interior dos grãos grandes Para evitar esse problema é que existe a normalização No processo de normalização, o aço com granulação grosseira é levado ao forno com uma temperatura acima da zona crítica Na faixa de 750 a 950 graus Celsius Nessa temperatura, todo o material se transforma em austenita Depois de umas 3 horas, o forno é desligado, o aço é retirado e se resfria lentamente sobre uma bancada Resultado, a estrutura final do aço passa a ser de grãos finos, distribuídos de forma homogênea Fundição, prensagem, forjamento e laminação Normalmente isso é apenas o começo Depois de passar por um ou mais desses processos iniciais de fabricação A peça ainda tem que passar por outros processos mecânicos para ficar pronta Um eixo, por exemplo, para ficar pronto precisa ser usinado, desbastado no torno, perfurado, etc Para isso o aço usado precisa estar macio A mesma coisa é necessária na hora de fazer uma engrenagem, furar uma peça Enfim, qualquer trabalho de usinagem Dá só uma olhada nesse eixo aqui Viu? Esses aqui também são eixos para todos os tipos de necessidades Olha a beleza que são essas engrenagens Pois muito bem, para fazer peças com essa qualidade O profissional tem que trabalhar com o aço que esteja no ponto E nesse caso aqui O responsável por esse ponto é um tratamento térmico chamado recosimento Através do recosimento pleno do aço é possível diminuir sua dureza Aumentar sua ductilidade Melhorar a capacidade de usinagem E ajustar o tamanho do grão De quebra, o recosimento também elimina as irregularidades resultantes de tratamento térmico Ou mecânico sofrido antes No recosimento, o aço é aquecido num forno a uma temperatura acima da zona crítica Depois de um certo tempo, o forno é desligado e a peça é resfriada em seu interior É claro que a temperatura de aquecimento depende do tipo de aço É, o diamante é um dos materiais mais duros encontrados na face da terra Ele até é usado em alguns tipos de broca Você sabia disso? É tão duro porque ele tem um alto teor de carbono e tem um certo arranjo cristalino A mesma coisa acontece com os aços Os aços mais duros tem um alto teor de carbono e um certo arranjo cristalino Em outras palavras, o aço tem muita sementita E quando tem muita sementita, o recosimento não basta para baixar a sua dureza É preciso um outro tratamento térmico É preciso a esferoidização É claro que esse nome vem de esfera Sabe por quê? Olha só Com esse tratamento térmico, a sementita recebe a forma de pequenas esferas Mas para a gente observar tudo isso melhor, a gente precisa olhar num microscópio Com a sementita em forma de esfera, diminui bastante a dureza do aço E assim é possível economizar material durante a usinagem de aços com elevado teor de carbono E você, sabe o que é esferoidização? Então fique por dentro O processo de esferoidização pode ocorrer de duas maneiras A primeira seria aquecer e resfriar alternadamente a peça Entre temperaturas que estejam logo acima e logo abaixo da linha de transformação inferior da zona crítica A segunda maneira seria a de aquecer a peça por tempo prolongado Numa temperatura logo abaixo da zona crítica Na teleaula você vai aprender o que é a têmpera O revenimento Os tratamentos isotérmicos de austêmpera E de martêmpera O processo de têmpera consiste em aquecer o aço num forno com temperatura acima da zona crítica Para o aço carbono, essa temperatura varia de 750 a 900 graus Celsius A peça deve ficar nessa temperatura o tempo suficiente para que todos os seus grãos se transformem em austenita A grande diferença desse processo vem agora, no momento do resfriamento A peça é retirada do forno e mergulhada em água Traduzindo em números A temperatura cai de 850 para 20 graus Celsius de uma vez É o chamado resfriamento brusco Bom, você já sabe que quando a austenita passa por um processo de resfriamento lento Ela vai se transformando aos poucos em ferrita, perlita ou sementita, certo? Só que como você acabou de ver O resfriamento na têmpera é brusco A temperatura cai de 850 para 20 graus de uma só vez Como você pode imaginar Isso teria que fazer mudar alguma coisa, não é? Com essa queda brusca da temperatura A austenita não tem tempo de se transformar em perlita, sementita ou ferrita Ela vai se transformar diretamente num outro tipo de estrutura Chamado de martensita O resfriamento brusco da austenita Dá origem à martensita, certo? Pois então, aí é que está a novidade Está na hora da gente estudar com mais detalhe Essa tal de martensita Primeiro a diferença visual Aí são as nossas velhas conhecidas estruturas de ferrita, perlita e sementita E eis aí a estrutura martensítica vista através de um microscópio Agora vamos entender o que acontece na têmpera Nesse gráfico, vemos que com o aquecimento acima da zona crítica Toda a ferrita se transforma em austenita Até aí tudo certo Só que com o resfriamento rápido em água Os átomos de carbono que se acomodaram no interior da austenita Não têm tempo de sair e lá permanecem Aí o que acontece? Acontece que isso produz uma considerável deformação na estrutura formada Criando uma tensão no material e aumentando a sua dureza A primeira coisa a fazer é arrumar dois pedaços de aço Com uns 20 milímetros de espessura E com um teor de carbono entre 0,4 e 0,8% Aí é preciso ligar o forno Enquanto ele esquenta, aproveitar para fazer um ensaio de dureza nos dois pedaços de aço Não se esquecendo de anotar os resultados Bom, é hora do tratamento térmico Os corpos de prova devem ser colocados no forno Onde devem ficar por aproximadamente 40 minutos Como o negócio aqui é têmpera O resfriamento deve ser brusco, certo? Aí é só fazer novo ensaio de dureza Anotar os resultados e comparar É patata Os números não metem A dureza aumenta Aos cuidados no resfriamento Dependendo da composição química do aço O seu resfriamento deve ser feito menos bruscamente Com um mergulho no óleo ou com um jato de ar Sem a dureza proporcionada pela têmpera Nenhuma dessas peças aqui desempenharia suas funções da maneira desejada Você imaginou uma broca que se entortasse no momento do primeiro furo? Ou mesmo um amortecedor que se arrebentasse no primeiro buraco? Não ia dar perna mesmo Mas é importante observar que Não é só de dureza e resistência à tração Que vivem os aços, não A bola da suspensão, por exemplo Ela precisa ter outras propriedades como boa resistência a choques e alongamentos O problema é que a têmpera Cria uma série de tensões internas que acabam prejudicando essas propriedades Mas calma que isso tem solução Para corrigir essas tensões internas É preciso fazer um tratamento térmico chamado de revenimento É o seguinte Logo depois da têmpera, a peça volta ao forno Agora numa temperatura abaixo da zona crítica Algo que pode variar entre 100 e 700 graus Celsius Dependendo da utilização do aço Depois de algum tempo, a peça é retirada do forno E resfriada normalmente ao ar Guarde isso O revenimento é um processo aplicado nas peças que já passaram pela têmpera Exatamente para corrigir o excesso de dureza Provocado pela própria têmpera Aliviando ou removendo as tensões internas Tratamento isotérmico Tratamento isotérmico Isso já vi numa revista técnica A grande diferença é que o resfriamento dos aços liga É feito em óleo aquecido ou em sais fundidos Ou seja, um resfriamento mais suave Para evitar riscos de trincas e rachaduras Não é isso? Chama-se austempera Vamos ver um diagrama da austempera Veja só A peça é aquecida acima da temperatura crítica Até que toda a estrutura se transforme em austemita A seguir, ela é resfriada em banho de sal fundido Com temperatura entre 260 e 440 graus Celsius A peça fica nessa temperatura Até cruzar essas duas curvas Que indicam o início e o fim da transformação da austemita Em um tipo de grão chamado bainita Depois disso, a peça é colocada para resfriar ao ar livre A novidade desse processo fica por conta da nova estrutura que se forma A bainita A bainita tem uma dureza um pouco inferior A dureza da martesita formada na têmpera Com a vantagem de não precisar do revenimento Muito bem, agora só fica faltando um tratamento térmico Também indicado para os aços ligas A martempera Esse tratamento vai reduzir os riscos de empenamento em peças feitas em aços ligas No seu livro de estudos você vai encontrar um diagrama Que explica cada uma das etapas da martempera E vai descobrir também Que a estrutura que resulta desse tratamento É a mesma da têmpera A martensita E por isso, mesmo depois da martempera É necessário fazer o revenimento É, no mundo das máquinas a maioria das peças não tem vida fácil não Imagina só o esforço diário a que estão submetidas peças como coroa, pinhões, rolamentos Enxos de deslizamentos e rotativos Dentes de engrenagem Ferramentas de corte E uma porção de outras peças E para aguentar um esforço desses Somente passando por um bom tratamento térmico, não é mesmo? Foi isso mesmo que o engenheiro lá da fábrica estava falando Que os dentes destas engrenagens deveriam passar por um tratamento especial Para aguentar o tranco do dia a dia Foi para isso que eu trouxe essas peças aqui Só que eu fiquei pensando uma coisa Que você deve estar se perguntando agora Que tratamento especial é esse? Você também quer saber? Pois então preste bastante atenção Porque é exatamente esse tipo especial de tratamento térmico Que a gente vai começar a ver nessa teleaula Hoje você vai aprender o que é um tratamento termoquímico E vai conhecer suas várias modalidades como A sementação A nitretação E a carbonitretação Caramba, eu fiquei curioso Você vê, eu preciso buscar outra encomenda Mas eu ainda tenho um tempinho Será que eu podia ficar para ver como é que é esse outro tipo de tratamento térmico? Claro que sim Você também ficou com a curiosidade lá em seu, é? Pois então, muito bem, vamos lá A nossa teleaula está começando Pensar um pouco Deixa eu ver Bom, nos tratamentos térmicos já vistos A gente sabe que com o aquecimento do aço Numa temperatura acima da zona crítica Os graus de ferrita, pernita e sementita Se transformam em austenita E dependendo do tipo de resfriamento Podem se transformar em outros tipos de estruturas Como a martensita e a painita Mas, peraí A composição química do aço não se altera Um aço com teor de X% de carbono Continua com o mesmo teor de carbono Depois do tratamento É isso mesmo Nesses tratamentos térmicos que a gente já estudou A composição química do aço não se altera Só que às vezes A gente precisa modificar a composição química do aço No caso desse eixo, por exemplo É preciso alterar parcialmente A composição química do aço Para melhorar as propriedades da sua superfície Mas olha só O tratamento deve aumentar a dureza e resistência Ao desgaste da superfície Mantendo a ductilidade e tenacidade do núcleo Isso é possível através do tratamento termoquímico Cementação É isso mesmo A cementação é um tratamento termoquímico Ele aumenta o teor de carbono na superfície da peça E você sabia que a cementação pode ser sólida, líquida ou gasosa? Você quer saber como é que é a cementação sólida? Então fique por dentro Vamos ver então como é a cementação sólida Nesse tipo de cementação A peça é colocada numa caixa de aço Cheia de substâncias ricas em carbono Como o granulado à base de carvão, por exemplo Depois de fechada Essa caixa é levada ao forno Com uma temperatura em torno de 930 graus Celsius Aí a peça permanece durante um determinado tempo E depois ela é submetida à têmpera Para adquirir dureza Por esse gráfico A gente pode perceber que existe uma relação direta Entre o tempo de permanência no forno E a espessura da camada difundida na peça Quanto maior o tempo Maior a camada cementada Para você ter uma ideia, Afonso Na cementação sólida A peça pode ficar até 30 horas no forno E a camada de cementação pode atingir até 2 milímetros Quer dizer então que nesse caso O carbono penetra até 2 milímetros na peça E forma uma camada com maior teor de carbono É isso aí E essa camada com maior teor de carbono É o que a gente chama de camada de cementação Quem diria, hein? Quer dizer que para aumentar o teor de carbono De uma engrenagem bonita como essa Ela vai ficar horas e horas enterrada Numa caixa cheia de carbono Não, não vai não É que no caso dessa engrenagem É melhor a gente fazer um outro tipo de cementação A cementação gasosa Esse é o processo mais eficiente Porque permite cementar as peças Com maior uniformidade E além disso Com economia de energia O carbono nesse caso é gerado pelo gás propano E a temperatura varia de 850 a 950 graus Celsius Depois da cementação gasosa O aço é então temperado em óleo A cementação líquida Esse caldeirão do diabo que você falou Nada mais é do que um banho de sais fundidos Sais ricos em carbono, é claro Como os de cianeto e carbonatos A temperatura é para capeta nenhum botar defeito Por volta dos 950 graus Celsius Nesse tipo de cementação As peças devem ser pré-aquecidas Antes de serem mergulhadas no banho Isso para evitar o choque térmico Depois de ficar o tempo necessário As peças são retiradas E mergulhadas em salmoura Ou em óleo de têmpera Mas do nitretação A nitretação é indicada quando as peças precisam ter superfície com maior dureza E com resistência ao desgaste, à fadiga, ao engripamento e à corrosão Os chamados nitralóistils Ou seja, aços que contém cromo, molibdênio, alumínio e um pouco de níquel São os aços que melhor se prestam a esse tratamento A nitretação pode ser feita de duas maneiras A gás ou a banho de sal Vamos ver primeiro a nitretação a gás Esse tipo de tratamento é feito a uma temperatura entre 500 e 560 graus Celsius E sua duração varia de 40 a 90 horas O gás amônia é a fonte de nitrogênio Que é o elemento que se difunde no aço Chegando a formar uma camada de até 8 décimos de milímetro de espessura Essa camada tem elevada dureza Pois passa a ser constituída de nitretos de ferro, cromo, molibdênio e níquel Essas peças não precisam ser temperadas Tem também a nitretação em banho de sal Opa, vai dizer que na nitretação em banho de sal A peça também é mergulhada naquele caldeirão fervente Vô sim, só que esse caldeirão fervente que você está falando Nesse caso é o banho de sais fundidos Que são as fontes de nitrogênio A vantagem aqui é o tempo que se reduz para 2 a 3 horas Numa temperatura que varia de 500 a 580 graus Celsius Normalmente a nitretação pode ser feita depois da têmpera e do revenimento Desde que a temperatura do revenimento seja igual ou superior à da nitretação Assim as peças nitretadas não precisam de qualquer outro tratamento térmico O que diminui o risco de distorção ou imperamento Bom, agora a gente já pode escolher o melhor jeito Para dar uma maior resistência superficial no aço desse eixo aqui, né? Ou será que tem outro processo? Bem, se eu entendi direito Para a gente aumentar o teor de carbono na superfície dessa engrenagem A gente precisa fazer uma sementação Ou então se quiser aumentar o teor de nitrogênio Fazemos uma nitretação É isso, Silvá? Ou carbono ou nitrogênio? Ou ainda, ambos Ambos os dois? Aham Já sei Primeiro faz a sementação Depois a nitretação Não, senhor Nada disso Afonso Para aumentar a resistência de uma superfície de uma peça de aço carbono com nitrogênio É preciso fazer um outro tratamento termoquímico chamado carbonitretação Esse processo pode ser feito em forno de banho de sal ou de atmosfera controlada a gás A temperatura, nesse caso, varia de 705 a 900 graus E sua duração é de até duas horas As peças são resfriadas em água ou óleo E a camada carbonitretada pode chegar a 7 décimos de milímetro Apresentando dureza e resistência ao desgaste A carbonitretação é usada geralmente em peças de pequeno porte Como componentes de máquinas de escrever, aparelhos eletrodomésticos e relógios Tempera superficial E vai ver as maneiras de se realizar esse tipo de tempera Mananinhas, você está me dizendo que essa ferramenta aí está tão temperada como uma outra Que tivesse passado pelo processo de tempera normal Aquele que a gente já viu, com direito a forno e tudo O que é que você acha? Está em dúvida? Então preste atenção na nossa teleaula de hoje Que já já você sabe a resposta Que as peças das máquinas não têm moleza nenhuma na hora do trabalho Isso a gente já sabe de velho Mas para ficar bem claro Vamos pensar apenas nas engrenagens Melhor ainda Nas grandes engrenagens de uma máquina em funcionamento Imagine só os desgastes e as fortes compressões Que sofrem os dentes dessas engrenagens Não é bolinho Pois para aguentar tanto esforço Os dentes de uma engrenagem como essa Precisam de boa dureza E de grande resistência ao desgaste Agora preste atenção a um detalhe O núcleo de uma engrenagem como essa Não pode ter muita dureza Porque senão acaba trincando durante o esforço Como a gente diz O núcleo precisa ser tenaz e dúctil É quando a porca torce o rabo, não é mesmo? No endurecimento total por meio da têpera O aço ganha em dureza e resistência Tanto na superfície quanto no núcleo Mas perde em ductilidade e tenacidade Necessárias para alguns tipos de aplicações A única saída então é fazer o enriquecimento do carbono Do nitrogênio ou de ambos Como a gente viu nas últimas teleaulas, certo? Errado Essa não é a única saída Existe outra forma, outra maneira de dar resistência e dureza aos dentes Sem que o núcleo contudo perca a tenacidade e a ductilidade Eu estou falando da têpera superficial Até agora a gente viu processos de tratamento térmico Em que o aquecimento da peça é feito em fornos ou banhos de sais fundidos Com a têpera superficial é diferente Nesse processo o aquecimento é feito por chama ou por indução Têpera por chama A têpera por chama é um tratamento indicado para peças muito grandes Peças com formas complicadas Ou ainda peças que precisam ter uma camada endurecida bem mais profunda Que aquelas obtidas pela sementação, por exemplo A principal característica deste tratamento É que o aquecimento é feito com um maçarico de oxiacetileno Com a chama semi-carburante A temperatura fica acima da zona crítica E depois do aquecimento A peça é resfriada por jato d'água ou imersão em óleo A diferença entre a dureza da superfície que passou pela têpera por chama e o núcleo Pode até mesmo ser quantificada, como você está observando Uma diferença que é também visual Repare que a região temperada é escura E a não temperada é mais clara A têpera por chama pode ser feita por três métodos O estacionário, o progressivo e o combinado É super simples Vamos começar dando uma olhada no método estacionário O método estacionário é totalmente manual E consiste em aplicar a chama na peça Até atingir uma temperatura de 800 graus Celsius Repare que a chama é aplicada sobre a área que deve ser endurecida Depois do aquecimento, a peça é resfriada imediatamente Na água ou no óleo Vamos ver agora o método progressivo Nesse caso, é o maçarico que permanece fixo Repare que a peça vai sendo movimentada E assim a área a ser endurecida vai se aquecendo O resfriamento é feito logo após A chama ter aquecido a superfície da peça Por último, temos o método combinado Como o próprio nome já sugere Aqui, a peça e o maçarico se movem simultaneamente E como você pode ver Esse método requer uso de máquinas e dispositivos especiais Ele é aplicado geralmente em peças cilíndricas e de grande tamanho Uma peça submetida a uma têmpera por chama Método combinado Alcança uma dureza que varia de 53 a 62 ROC A espessura da camada endurecida Pode atingir até 10 milímetros Dependendo, é claro, da composição do aço E da velocidade de deslocamento da chama Muito bem, você viu que a têmpera por chama Pode ser feita pelos métodos estacionário Progressivo e combinado Mas a têmpera superficial não se resume somente A têmpera por chama, não senhor? Essas peças, por exemplo Elas precisam passar por um processo de endurecimento da superfície Ou seja, a têmpera superficial Só que neste caso o processo é diferente Trata-se da têmpera por indução Aqui neste caso A diferença principal está no aquecimento Que como o próprio nome diz Baseia-se no princípio da indução eletromagnética Como é que está o seu conhecimento de física, hein? Mais ou menos? Pois então, fique por dentro da indução eletromagnética Segundo o princípio da indução eletromagnética Um condutor de eletricidade Uma peça metálica, por exemplo Quando colocado sob a ação de um campo eletromagnético variável Desenvolve uma corrente elétrica induzida Assim, a peça se aquece devido à resistência Que opõe à passagem dessa corrente induzida Aqui a gente tem uma unidade de aquecimento por indução Ela é composta de um aparelho de alta frequência E de uma bobina feita de tubo de cobre Como essa bobina tem que envolver a peça a ser aquecida Ela pode ter uma espira, como é este caso aqui Ou mais E pode ter várias formas Dependendo, é claro, da peça Aí você está vendo alguns tipos de bobinas Com diferentes números de espiras E formas variadas São essas bobinas que vão criar o campo magnético E assim, a corrente elétrica induzida E tem mais A frequência da corrente alternada aplicada à bobina Define a profundidade da camada a ser endurecida Alta frequência, por exemplo Pequena profundidade Baixa frequência Grande profundidade Mas na maioria das aplicações Na prática mesmo O que a gente usa É a alta frequência A gente usa 450 kHz Por falar em prática Que tal ver a têmpera por indução Sendo realizada passo a passo Muito bem A peça a ser tratada É colocada numa bobina E você já sabe que por essa bobina Vai circular uma corrente elétrica De alta frequência E que é ela que cria o campo eletromagnético variável E assim, a corrente elétrica induzida Que vai circular pela peça Muito bem Devido à resistência da superfície da peça A passagem da corrente induzida Deixa a peça aquecida Atingindo uma temperatura acima da zona crítica Depois de algum tempo A peça é então resfriada por jatos d'água Depois da têmpera por indução Forma-se na superfície da peça Uma camada de martensita Lembra? Martensita, aquele tipo de estrutura De alta dureza É isso aí Agora acontece que a têmpera Também provoca tensões internas Então, na sequência Deve-se fazer um tratamento térmico Ou seja O nosso conhecido revenimento Revenimento que também pode ser feito Por meio do aquecimento por indução Falando nisso Eu vou revenir essa peça Peraí Deixa eu ver se eu entendi Essa história de têmpera por indução direitinho Bom Passa uma corrente de alta frequência pela bobina Essa corrente da bobina Cria um campo eletromagnético variável Que por sua vez Origina uma corrente elétrica Induzida na superfície da peça Como o material oferece uma resistência A passagem da corrente Acaba então se aquecendo E é assim que a superfície é aquecida Até uma temperatura Acima da zona crítica E depois resfriada Bruscamente Como toda boa têmpera É isso mesmo, Ananias Tá perfeito, Caio Você entendeu tudo Tudo não Afinal, eu não entendi a vantagem Da têmpera por indução Sobre a têmpera por chama Olha, essa é uma boa questão, viu A vantagem da têmpera por indução É que ela permite um controle Bastante apurado Da profundidade da camada Que recebe o tratamento Ou seja Ela é mais precisa e segura Que a têmpera por chama Ah, então é por isso Que aqui tá dizendo Que essa têmpera é bastante usada Na fabricação de peças De grande responsabilidade Como eixos e engrenagens, por exemplo É isso aí Agora Em hospitais A luta contra a infecção É uma verdadeira guerra E nessa guerra Algumas armas são indispensáveis Como as autoclaves, por exemplo Aparelhos usados Para esterilizar, entre outras coisas Os instrumentos cirúrgicos Usados nas operações Nesse processo de esterilização Feito à base de vapor d'água O controle da temperatura é vital Uma temperatura errada aqui Pode pôr tudo a perder Afinal, um instrumento cirúrgico Mal esterilizado Funciona como uma fonte De contaminação Uma ameaça ao paciente Mas não é só nos hospitais Que o controle de temperatura É importante, não Na culinária No artesanato Na indústria cerâmica Na metalurgia Esse controle também é fundamental Sabe aonde mais o controle De temperatura entra em campo? No tratamento térmico Dos metais, é claro A gente já viu Que os efeitos Da variação da temperatura Provocam alterações internas Nos metais Modificando as suas propriedades Por isso mesmo É necessário um rigoroso Controle de temperatura Durante o processo De tratamento térmico Nessa teleaula Você vai relembrar Os conceitos de temperatura E calor E vai conhecer o instrumento Usado para medir Altas temperaturas O nosso caso Não é de vida ou morte Mas assim como a ambulância A gente não tem tempo A perder É hora de aprender A nossa teleaula Está começando Prontinho, Ananias Está aqui uma água geladinha Para refrescar Opa, estava mesmo Precisando dar uma refrigerada No motor Ah, eu também, viu Ó, transita um pouquinho Mais de gelo Se quiser esfriar mais Com a água, hein Dá um calor danado, hein É, você está querendo dizer Que a temperatura do ar Está muito alta E que por isso O nosso corpo Está trocando calor Com a atmosfera O que nos dá Essa sensação de quentura O que é isso, Ananias? Está com febre? Não, não, eu estou muito bem Eu só fiz essa brincadeira Para a gente entender direitinho Esse negócio de controle De temperatura Durante o processo De tratamento térmico Mas antes A gente precisa rever Os conceitos das palavras Temperatura e calor Sabe, todo mundo usa Essas palavras no dia a dia Mas no fundo Não sabe realmente O que elas significam É, e temperatura e calor Para te falar a verdade, Ananias Eu também não me lembro Muito bem dos conceitos, não E você, lembra? Então preste atenção E fique por dentro Primeiro, o conceito De temperatura Temperatura pode ser entendida Como uma grandeza física Que indica o estado De agitação das partículas De um corpo E seu nível térmico Assim, quanto mais alta A temperatura de um corpo Maior é a agitação De suas partículas Vamos relembrar agora O conceito de calor Calor é uma energia térmica Que flui entre dois corpos Ou sistemas Que apresentam uma diferença De temperatura entre si Peraí, deixa eu ver se eu entendi Quer dizer então Que a energia térmica Que está fluindo da água Que está mais quente Para a pedra de gelo Que está mais fria É que é o calor É, é isso mesmo E a temperatura É o estado de agitação Das partículas de um corpo Como por exemplo No gelo A temperatura é de zero grau Celsius O que significa Um determinado grau de agitação Ah, lembrei dos conceitos Tá, e agora? Bom, agora vamos em frente Essa peça que nós usinamos Ela precisa passar Por um tratamento térmico, certo? Bom, então ela vai ser aquecida Sua estrutura cristalina Vai ser alterada E ela vai ter algumas De suas propriedades melhoradas Como por exemplo A dureza Tá Agora Caio Você pode me dizer Como são os primeiros passos Desse processo? Acho que sim Primeiro A gente tem que definir A temperatura do tratamento Depois a gente tem que ligar o forno E medir as variações de temperatura No seu interior, não é isso? É aí que eu queria chegar Como é que se chama um instrumento Que mede a temperatura No interior do forno? Hum, esse instrumento? Será que é o termômetro? Para medir a temperatura do corpo E a temperatura ambiente A gente usa instrumentos diferentes Mas que tem o mesmo nome Termômetro Agora, quando a gente quer medir A temperatura dentro de um forno A gente precisa de um instrumento especial Uma espécie de termômetro Mas que suporta altas temperaturas O nome desse instrumento é pirômetro Esse aí é um pirômetro dos mais comuns Repare que ele tem uma escala numérica Cada valor dessa escala Está associado a uma temperatura Agora um detalhe super importante O pirômetro pode ter sua escala Em graus Celsius Ou em graus Fahrenheit É só prestar atenção Para saber qual é a escala em questão Para não misturar as estações Se você quiser saber, por exemplo A quantos graus Celsius Corresponde a temperatura de 1260 graus Fahrenheit É só usar essa fórmula C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9 C é a temperatura em graus Celsius E F em Fahrenheit Ou seja, é só colocar 1260 no lugar do F Se você substituir os valores Vai descobrir que 1260 graus Fahrenheit Equivale a 700 graus Celsius Agora não precisa esquentar a cabeça Porque essa fórmula está no seu livro O importante é você não se esquecer Que os pirômetros podem ter escalas Em graus Fahrenheit e em graus Celsius E que a gente pode passar de uma escala para outra Vamos em frente com os pirômetros Pirômetros, pirômetros, pirômetros Sem esses instrumentos Essa linha de produção estaria em maus lençóis Afinal, como fazer um tratamento térmico Sem o controle da temperatura? É por isso que os pirômetros Têm que estar sempre em cima Juntamente, é claro Com os outros componentes do forno Como em todas as áreas Aqui também a manutenção vale ouro Pois a durabilidade dos fornos Está diretamente ligada à sua manutenção Falar em manutenção O pessoal daqui vai fazer a troca De um pirômetro de um dos fornos Vamos aproveitar essa oportunidade E conhecer melhor um desses bichinhos Prepare-se para conhecer o pirômetro termoelétrico A principal característica desse tipo de pirômetro É que uma de suas partes Essa daqui fica no interior do forno Quer dizer, esta parte fica em contato Com um meio cuja temperatura deverá ser medida Aqui dentro há dois filamentos que estão unidos em uma das pontas Vamos ver isso num esquema Você sabe, quando dois fios de metais ou de ligas estão soldados entre si por uma das pontas Surge uma diferença de potencial entre as duas extremidades livres Esses dois fios assim, soldados São chamados de par termoelétrico No seu livro de estudos você vai encontrar uma tabela com os pares termoelétricos mais usados na hora de fazer um pirômetro Agora, se você está achando que só existe esse tipo de pirômetro Que mantém uma de suas partes dentro do forno Você está enganado Peraí, Ananias, agora eu não entendi Como é que um pirômetro vai indicar a temperatura de um meio Se ele não estiver em contato com esse meio? Aliás, qual é a necessidade de um pirômetro que meça uma temperatura à distância? Ora, cara, é claro que existe essa necessidade sim É só você pôr a cabeça para funcionar Que você vai ver que medir a temperatura à distância é necessário sim Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco Ah, já sei Isso é necessário em situações em que a temperatura é muito alta Numa siderúrgica, é claro Muitas vezes, o operador do forno precisa verificar a temperatura do material no estado líquido Como o ferro guza, por exemplo Antes e depois da corrida ou vazamento Você tem razão, Ananias Nesse caso, o pirômetro termoelétrico não ia dar conta não Agora pegou, viu? Cara, como é que a gente faz para descobrir a temperatura de uma coisa quente Como o ferro guza no estado líquido, por exemplo? Bom, aí entra em ação o segundo grupo de pirômetros Aqueles que fazem a medida da temperatura à distância Eles são dois tipos Os pirômetros óticos e os pirômetros de radiação Uma característica comum a esses dois tipos de pirômetros É que eles são equipamentos avulsos Ou seja, eles não estão presos no forno Tá aí, fiquei curioso Eu queria saber como são e como são usados esses pirômetros que medem a temperatura à distância E você? Pra quem não conhece, muito prazer Aquele ali é um pirômetro ótico E esse aqui é o seu Geraldo Que é técnico no assunto Aqui nessa instalação de tratamento térmico Seu Geraldo, explica pra gente como é que se usa esse equipamento É simples, basta apenas o operador olhar pelo ocular e verificar que as tiras luminosas Têm exatamente a mesma coloração do sal fundido Calma, eu acho que mostrando fica mais fácil da gente entender Olha só Primeiro, é preciso pôr as tiras luminosas em foco com a ajuda da ocular Depois, o operador deve focalizar o material No nosso caso, o sal fundido Aí, o controlador indica a temperatura em que as tiras luminosas desaparecem no brilho emitido pelo sal fundido Feito isso, é só conferir que a temperatura indicada no pirômetro é a temperatura procurada Pra usar esse equipamento, é necessário que o aço, por exemplo Esteja aquecido a uma temperatura superior a 700 graus Celsius Que é quando ele começa a emitir raios visíveis Ou brilho, que é como a gente diz Agora, se você achou fácil usar o pirômetro ótico Você não vai acreditar como é fácil a gente usar o pirômetro de radiação Seu Geraldo, explica como é que ele funciona O pirômetro de radiação foca a fonte quente Onde é emitido radiação E esta radiação é medida diretamente através de um mostrador analógico ou digital E aí, deu pra entender? Bom, o pirômetro ótico mede através das radiações visíveis E o pirômetro de radiação mede através das radiações visíveis e invisíveis Seu Geraldo, esses equipamentos são indicados pra que faixa de temperatura? O pirômetro ótico trabalha na faixa de 700 até 2000 graus centígrados Já o pirômetro de radiação trabalha entre 500 a 1600 graus centígrados Pois é, mas nem tudo é um mar de rosas na hora da gente fazer a medição com o pirômetro ótico e de radiação Deve ser considerada a possibilidade de erros devido a fatores que interferem na observação Como luz ambiente ou a borra na superfície do sal fundido É isso aí, o que é isso aqui? É um telefone celular A telefonia celular é algo razoavelmente novo E esse aparelho aqui foi um dos primeiros que apareceram aqui no Brasil Quer dizer, no começo dessa história, esse aparelho era o que havia de mais moderno Mas será que os aparelhos de telefonia celular ainda são assim? O senhor podia mostrar o seu telefone pra gente? Agora diz uma coisa, pega o meu aqui também Você acha que o seu é mais ou menos moderno que o meu? As funções são as mesmas, o que tem aqui tem aqui Eu acredito que seja igual em termos de uso Agora o seu é mais compacto E eu acredito que o meu seja melhor mesmo Tá vendo só? Mesmo sendo produto de uma tecnologia razoavelmente nova A gente pode dizer que esse aparelho aqui está com os dias contados Na verdade, essa é uma característica do nosso mundo O constante avanço tecnológico No tratamento térmico, os processos e os equipamentos Também estão sujeitos aos avanços tecnológicos É claro que nesse caso, a velocidade dos avanços não é tão estonteante Mas a busca de aperfeiçoamento é contínua Resultado direto do desenvolvimento de novas tecnologias Quais são essas novas tecnologias é o assunto dessa teleaula Hoje você vai conhecer dois tipos de tratamento térmico Que refletem muito bem as novas tendências nessa área Estamos falando da têmpera a vácuo e da nitretação a plasma O tratamento térmico a vácuo surgiu no final da década de 70 E desde então passou a ser muito utilizado E o motivo desse sucesso é simples É que esse tratamento reduz os problemas de distorção e de descarbonetação Que são comuns quando são usados outros processos O tratamento térmico a vácuo é conhecido como têmpera a vácuo No tratamento térmico com banhos de sais A superfície das peças fica sujeita a reações que podem causar danos Isso não acontece nesse tratamento justamente por causa do vácuo Que além disso diminui a presença de qualquer impureza É lógico que quando a gente fecha a porta do forno ainda existe ar lá dentro Mas aí entram em ação as bombas especiais que fazem o vácuo Ajudadas é claro por outros dispositivos do próprio forno O processo de temperar a vácuo acontece a uma temperatura de até 1.350 graus Celsius E com um vácuo com pressão negativa de até 10 a menos 5 milibar O resfriamento da carga é feito com nitrogênio A tecnologia desse tipo de forno salta aos olhos Todos os seus comandos, por exemplo, são controlados por meio de microcomputador E tem mais uma característica O forno a vácuo é um forno intermitente Calma e eu explico É que quando termina um tratamento O forno é desligado e a carga é retirada Pois na sequência, imediatamente após Um novo ciclo pode ser realizado Basta colocar a carga Estão vendo? O forno que faz a tempera a vácuo não recusa trabalho Precisou dele, ele está sempre lá, prontinho As pessoas podem até não saber Mas muitas das coisas que acercam no seu dia a dia Foram fabricadas com ferramentas Que já passaram por esse processo Olha só algumas ferramentas ou matrizes Que fabricam produtos do nosso dia a dia E que passam pela tempera a vácuo Matriz para fabricar quebra-sol de carro Faca para fabricar palha de aço Guilhotina para cortar papel Matriz de garfo de plástico E até a matriz das formas de picolé Aí Ananias, gostei dessa tal tempera a vácuo Eu me amarro nessas coisas modernas Agora não tem nenhuma nova tendência em tratamentos térmicos, não? Tem sim Mas antes a gente precisa ver o quarto estado da matéria Peraí, quarto estado da matéria? Que eu saiba, a matéria tem três estados O sólido, o líquido e o gasoso Por exemplo, o meu picolé Está em estado sólido Se ficar mais quente, ele vai passar para o estado líquido Se esquentar mais ainda, vai passar para o estado gasoso Agora, que história é essa de quarto estado da matéria, Ananias? Olha, o quarto estado da matéria é o chamado de plasma E você, já ouviu falar do plasma? Não? Então preste atenção e fique por dentro O plasma pode ser definido como uma mistura de partículas neutras, positivas e negativas Num campo elétrico Na verdade, trata-se de um gás rarefeito com elétrons e íons positivos livres Mas com carga total nula Pois esse plasma pode ser usado como meio de transporte para o nitrogênio Ou seja, torna possível a nitretação É nitretação? A gente já falou disso em outra teleaula, hein, Ananias? É verdade, só que essa é diferente Ela é resultado de muita pesquisa e desenvolvimento É a chamada nitretação à plasma A nitretação à plasma é um processo novo que atende com mais eficiência As aplicações industriais em produtos de aço, ferro fundido e ferro sinterizado Esse processo cria uma camada nitretada sobre a superfície das peças Mas com uma importante diferença A composição e a espessura da camada são bastante controladas Ou seja, há um controle maior sobre os resultados O processo todo acontece nesse equipamento Que é bastante sofisticado Esquematicamente o que acontece é o seguinte O tratamento consiste em submeter uma mistura de gases num ambiente de vácuo A uma tensão elétrica formada entre a superfície da peça Que funciona como polo negativo ou cátodo E a parede curva do forno Chamada de retorta Que constitui o polo positivo ou ânodo Quer dizer, as partículas positivas no caso o nitrogênio São atraídas para a superfície da peça Vamos ver o processo na prática As peças são colocadas no forno Onde se forma o vácuo Aí injeta-se o gás de tratamento Que é submetido a uma tensão elétrica Isso acontece numa temperatura que varia entre 380 e 570 graus Celsius Numa pressão baixa Dependendo da mistura de gases injetada A gente pode obter vários resultados Se a mistura é de nitrogênio e hidrogênio O produto final é uma peça nitretada Uma mistura de nitrogênio, hidrogênio e metano Resulta num produto nitrocarbonetado E se a mistura for de nitrogênio, hidrogênio, metano e ar O resultado é uma peça oxinitrocarbonetada Para ter uma ideia da sofisticação do processo É só lembrar que o software ou programa Controle e monitora parâmetros como Pressão, tempo, temperatura, tensão, corrente E composição dos gases Além de ser realizado em baixa temperatura O que já é vantajoso A nitretação, a plasma Tem aquela outra vantagem de que nós já falamos Um controle mais preciso Sobre a camada formada Sobre a superfície das peças Agora uma outra coisa Antes de receber a nitretação, a plasma A peça Precisa passar por alguns processos E às vezes Depois de receber a nitretação Ela também precisa passar por alguns processos Veja na sequência Bom, temos então a peça que já passou por um Ou vários processos de fabricação A primeira coisa a fazer É temperar e revenir Dois tipos de tratamento térmico Já vistos em teleaulas anteriores Depois disso Que a peça pode passar por um uso em nagem fina Ou uma retífica Ou às vezes pelos dois Só então a peça é submetida A nitretação a plasma Se for necessário A peça pode ainda passar por um colimento E aí sim está prontinha Nessas alturas Você já deve estar vacinado E deve estar pensando Puxa vida O que é que será que a nitretação a plasma Tem a ver com os produtos do nosso dia a dia Você tem razão, olha só Você se lembra da roda do carro? Pois é O molde da estampagem Depois de receber a tempera a vácuo Ele recebe a nitretação a plasma E os exemplos não param por aí Peças internas das bombas de óleo dos veículos De compressores A matriz de estampagem Da carroceria das picapes A matriz de peças de alumínio De motores automotivos Todos passam por esse processo Olha só A matriz usada para injetar esse E muitos outros brinquedos Também passa pela nitretação a plasma Hoje você vai conhecer os principais equipamentos De tratamento térmico dos laboratórios Oficinas e indústrias Bem como suas aplicações Prepare todo o material necessário Se ajeite aí na sua cadeira E vamos em frente Porque a nossa teleaula está começando Silva, quanto tempo dura esse equipamento? Boa pergunta, Alfonso Depende Os fornos em geral são equipamento fácil de ser usado Por isso muita gente acha Que eles podem ser operados de qualquer maneira E não é bem assim Quando um forno é bem operado E recebe a manutenção periódica Eles têm uma vida útil bastante longa Mas vai um bocado de energia nisso, né? É energia elétrica? É, nesse caso aqui sim É energia elétrica Mas há outros tipos de fornos Fornos a gás, fornos a óleo Na realidade os fornos são um equipamento Simples, eficiente e seguro Por isso eles são encontrados nas indústrias Mas atingem temperaturas de até 1.300 graus Celsius É usado para desenvolvimento de processos Que utilizam temperaturas mais elevadas Como a tempera e a normalização O forno de câmara com porta versátil Tem a vantagem de que Quando a porta está aberta Ela serve de plataforma de trabalho Acaba sendo mais prático e seguro As estufas e os fornos de câmara Têm uma carcaça construída Em chapas de aço carbono De várias espessuras O isolamento desta carcaça Pode ser feito com lã de rocha Ou com material cerâmico refratário Isto permite ao forno Preservar o calor com um mínimo de perdas Quando as portas são abertas As resistências desligam-se automaticamente Assim é possível colocar E retirar peças com segurança Bom Afonso, na indústria Os fornos seguem basicamente Os mesmos princípios Dos fornos manuais encontrados nos laboratórios Agora acontece que O número de peças a serem tratadas É muito grande Então a qualidade E as necessidades do cliente São outras Ah, eu que o diga Eu trouxe mil e trezentas peças Para tratamento de carbono e hidratação E você vai ver que Com a sua ajuda Vou virar um expert Em tratamento térmico Não sei Agora me diz que forno é esse aí Ah, esse daqui Afonso É um forno tipo automático É de câmara Ele pertence à classe dos fornos Com atmosfera controlada Os fornos com atmosfera controlada Usam gás para evitar oxidação E conseguir as mudanças Da composição química Durante o tratamento do aço Como nos processos de sementação Esses três fornos com atmosfera controlada Exatamente São três modelos Fornos do tipo câmara Fornos do tipo poço E fornos de modelo contínuo É, pela foto só dá para imaginar, né Ananias? É, ficou curioso para ver esses fornos funcionando, né? E você, também ficou curioso? Então preste atenção e fique por dentro O forno do tipo câmara automático Tem uma série de acessórios no seu interior O que permite que o operador Comande todo o tratamento Por meio de um controlador instalado no painel externo Um carro sobre trilhos Carrega e descarrega o forno Este forno é indicado para tratamento de sementação Carbonitretação e têmpera O forno do tipo poço É usado para tratamento de peças muito volumosas Ou de engrenagens Só que para resfriamento da carga Tem que ser usado um tanque à parte Isto é feito no forno de modelo contínuo O material é colocado em um transportador Que pode ser uma esteira Este transportador conduz a peça através do forno Com uma velocidade pré-determinada No final As peças são mergulhadas em óleo para temperar Uma esteira Retira as peças E elas vão para outro forno Onde o material será revenido De banho de sal Que a gente vai conhecer melhor agora E esse aqui A bolsa é o forno elétrico de cadinho Para nitratação em banho de sal Mas o nominho complicado, hein? É, mas o sistema dele é bem simples Aqui dentro nós temos o banho de sal E é nesse banho de sal Que as peças vão receber a nitratação E aqui de fora a gente controla a temperatura Em que a peça vai ser aquecida Mas, por exemplo O eixo grande não cabe ainda Ah, não cabe mesmo Essa é uma das limitações dos fornos de banho de sal O diâmetro do cadinho pode variar de 200 a 700 milímetros E a profundidade de 450 milímetros e 300 milímetros Agora, esses fornos de banho de sal Eles têm muito boa comercialização Eles têm muita aplicação no tratamento de sementação E têntera de aço E só usa a energia elétrica? Não Os fornos de banho de sal podem ser a gasta ou a óleo também E esse aqui, ó É bem parecido com o que a gente acabou de ver É, o princípio é o mesmo Mas ele é indicado para outros tipos de tratamento Como é que é? Bom, vamos ver isso mais de perto Este é o forno elétrico com cadinho Que se presta para tratamento de sementação Têmpera e normalização de peças E este aqui é o forno com aquecimento por eletrodos O aquecimento é realizado por estes eletrodos de aço Que ficam imersos no banho Esse transformador acompanha o forno Durante o processo de banho São liberados gases quentes Existe uma concha aqui na parte superior do forno Que faz a exaustão deles Esse tipo de forno é usado para tratamento de aços rápidos Então usa vácuo E por que se faz o tratamento no vácuo? Bom, porque não tem atmosfera E assim evita-se a oxidação do metal Ah E esse aqui, Afonso É o forno a vácuo Eu pensei que ele fosse maior Ah, que isso, não exagera Quer dizer que aí dentro se produz o vácuo E se faz o tratamento Exatamente Esse forno é do tipo câmera E é o mais indicado para o tratamento a vácuo Ele tem um mecanismo que faz o vácuo E um computador que comanda todo o tratamento E quais são os tratamentos que podem ser feitos neste forno? Principalmente os tratamentos em aços especiais Muita gente pensa que depois que colocou o lixo para fora O problema acabou Fumaça, esgoto, restos de comida Papel, plásticos Pouca gente se preocupa Mas de uma forma ou de outra Tudo isso volta para o ambiente E acaba por afetar a nossa vida de maneira bastante forte Dentre os produtos que o homem usa E cujos restos ele despeja no meio ambiente Há alguns que exigem cuidados especiais Por serem altamente tóxicos É o caso do mercúrio usado nos garimpos Dos agrotóxicos usados nas plantações E no nosso caso aqui, no tratamento térmico É o caso dos resíduos de sais e dos efluentes líquidos O que fazer para o tratamento dessas substâncias? Bom, Anis, me explica uma coisa Nos processos de tratamento térmico Quais são as substâncias que tem que ser tratadas Antes de serem devolvidas à natureza, hein? Olha, são basicamente resíduos de sais Que a gente chama de sais de têmpera E os efluentes líquidos Melhor a gente dar uma olhada nisso mais de perto Vamos lá Em alguns dos processos de tratamento térmico Ficam como resíduos os sais de têmpera Que precisam ser armazenados e tratados Os efluentes líquidos são os líquidos Que provém das operações de decapagem E da lavagem posterior das peças Dos tanques de desengraxe E dos tanques de lavagem das peças Tratadas em banhos de sal Então, para começar Vamos conhecer esses resíduos de sais Dos vários processos de tratamento térmico Conversando aqui com o professor Ariel Que é engenheiro dessa indústria Professor Bom, estes sais são classificados pela ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas Como sendo da classe 1 Ou seja, perigosos Eles não podem ser jogados no solo Nem em água E o que é indicado fazer com esses sais? Bom, o indicado é que seja feito um tratamento De neutralização desses sais Numa unidade de tratamento específica para isso Caso isso não seja possível Esses sais devem ser armazenados adequadamente Até que se possa fazer esse tratamento E esses sais aí tem que ser armazenados em tambores, né? É, os sais e os resíduos de sais Precisam ser acondicionados em tambores fechados Ó, dá uma olhada aqui, ó Essa aqui é uma unidade de armazenamento Dos sais e dos seus resíduos E esses resíduos devem ser bem estocados nesses tambores aqui, ó São tambores de aço E eles devem ser acondicionados conforme o grupo a que pertence Tá bom, aí Que grupo é esse? Bom, existem dois grupos principais, ó O grupo 1, que contém principalmente cianetos e bário E o grupo 2, que contém os nitritos, nitratos e soda cáustica em pedaços Perfeito O armazenamento dos sais e dos seus resíduos Segue normas rígidas de segurança Pois um acidente com essas substâncias causaria sérios danos Portanto, é muito importante que você fique por dentro dos procedimentos de estocagem nos tambores É recomendado que o acondicionamento seja feito em tambores de aço Com capacidade para 200 litros de material seco A carga deve ser ensacada em plástico e tampada A tampa deve ser cintada com o dispositivo de segurança e não soldada ao tambor Os tambores devem ser identificados Nessa identificação, deve ficar claro se os resíduos são do grupo 1 ou do grupo 2 Deve constar o nome da empresa responsável e o peso líquido do material Os tambores do grupo 1 devem ser pintados de vermelho Para resíduos do grupo 2, os tambores devem ser pintados na cor amarela As condições de armazenamento são muito importantes A área de armazenamento deve ser coberta e bem ventilada E seu piso deve ser de concreto ou outro material que impeça a infiltração das substâncias no solo Os outros resíduos dos processos de tratamento térmico são os efluentes líquidos Ariel, esses efluentes líquidos, eles trazem que elementos tóxicos? Basicamente, esses efluentes carregam cianetos, ferro, bário Eles devem ser retirados dessas águas Até que elas tenham novamente um alto grau de pureza Ariel, mostra pra gente alguns dos processos que acontecem no tratamento de efluentes Os cianetos são eliminados através da oxidação Mas isso não é visível Já com o bário acontece o seguinte Bom, esta é uma pequena amostra que eu retirei do tanque aí na estação de tratamento Esta solução contém íons de bário O que a gente faz é precipitar o bário na forma de sulfato Ou seja, eu adiciono pequenas quantidades de ácido sulfúrico Ou sulfato de sódio E se forma o sulfato de bário que se precipita Dá pra ver a água ficar leitosa Olha Daqui a pouco o sulfato de bário descerá para o fundo Já o íon ferro se precipita quando o pH atinge a faixa de 8 a 9 E a gente adiciona uma substância chamada floculante Tudo então depositado numa espécie de lodo É isso aí O que acontece basicamente é que os vários elementos vão sendo precipitados e depositados num lodo Bom, o processo completo que acontece numa estação de tratamento Você vai conhecer daqui a pouco O que a gente vai conhecer agora são os dois tipos de efluentes líquidos Dois tipos de efluentes líquidos são gerados nos processos de tratamento térmico Os efluentes líquidos ácidos e os efluentes líquidos básicos Tá bom, mas eles chegam separados na estação de tratamento? Chegam, eles são gerados em processos diferentes Os efluentes líquidos ácidos vêm das operações de decapagem e da lavagem posterior das peças Já os efluentes alcalinos provêm dos tanques de desengraxe, dos tanques de lavagem de peças tratadas em banho de sal e de máquinas de lavagem Perfeito Os efluentes alcalinos podem ou não conter cianetos Esses dois tipos de efluentes são coletados e chegam de forma separadas na estação de tratamento Para evitar que reajam entre si Olha, essa reação forma produtos gasosos muito tóxicos Como por exemplo o gás cianídrico Tá, mas daí começa o tratamento, né? O tratamento começa com a chegada daqueles dois tipos de efluentes a esse tanque sobre o qual nós estamos Dessa estação de tratamento Os efluentes chegam e vão logo passando por alguns processos Aqui os cianetos são oxidados e eliminados dos efluentes alcalinos Isso é feito colocando hipoclorito de sódio A partir daí ele deverá ser neutralizado pelo efluente ácido Até atingir um pH na faixa de 8 a 9 É nesse tanque ainda que ocorrem duas fases importantes do tratamento A precipitação do bário e do ferro No caso do bário, são adicionadas pequenas quantidades de ácido sulfúrico Ou sulfato de sódio Como a gente viu no laboratório Isso faz com que o bário se precipite na forma de sulfato de bário Com o pH entre 8 e 9 e adição de um floculante O ferro se precipita Tudo isso é mandado então para esse tanque de decantação Ou tanque adensador de lodo Aqui nesse tanque os flocos de lama formada se aglomeram E uma parte da água como a gente pode ver aqui Já está em condições de ser devolvida ao meio ambiente E o lodo que sobrou é transferido para este filtro aqui O filtro prensa Aqui o lodo fica bem mais compacto É como se a gente espremesse um chumaço de algodão Aqui então termina o processo Água filtrada de um lado, lodo de outro Essa água pode ser devolvida ao meio ambiente E esse lodo é guardado em tambores O tratamento e a reciclagem das substâncias indesejáveis São muito importantes para a proteção do meio ambiente Contra a ação dos poluentes Mas é difícil a situação ser diferente, né Ananias? Milhares de pessoas produzindo, consumindo e jogando fora É, por isso que está na hora de mudar a forma de pensar, né? E muita gente já está jogando o lixo no lugar certo Muitas cidades já estão reciclando o seu lixo E algumas indústrias já estão tratando os seus resíduos E substituindo elementos tóxicos Isso é verdade, mas vai demorar muito, né? Quer dizer, bom, se não começar vai demorar mais ainda, né? O que eu tinha para passar para vocês A respeito de tratamento térmico Eu acho que é interessante você ter conhecimento do assunto Porque afinal de contas Os equipamentos que a gente trabalha Passam por isso aí Se vocês se interessarem mais sobre o assunto Vocês conseguem no YouTube É só colocar lá telecurso Técnica e mecânica Tratamento térmico E são dez capítulos São dez lições, né? Eu fiz um condensado isso tudo Estou sempre à disposição Nos meus e-mails Para tirar qualquer dúvida que possa ter ficado Não se furtem de me consultar Um abraço a todos E aí Obrigado.